Olá, sou Zé Afonso, olá Michael Risse. Satisfação estar aqui dizer do evento que participei de Michael Risse sobre empreendedorismo digital, como você trabalha na internet. E a minha dica de hoje é essa. Você que quer ser um empreendedor do mundo digital, faça parte do grupo, estude junto com Michael Risse. O evento dele é sensacional. A gente teve a oportunidade de aprender todas as dicas, todas as estratégicas, principalmente as estratégicas dele particular, que ele passou para a gente e foi fantástico participar desse evento online, um evento presencial de Michael Risse. E eu indico para você que quer trabalhar na internet, quer ter seu negócio, quer viver, quer ter uma renda eixa, quer ter um negócio, quer ter um trabalho seu mesmo, acompanhe Michael Risse, faça curso com ele, com certeza você vai ter sucesso e vai entender, vai ver como é fantástico viver desse mundo, trabalhar nesse meio do mundo digital. Ok? Michael Risse, abraço. Valeu, viu?